Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias! Alegrias porque o showman que preside este país, afinal, tornou-se libertário. Afirmou, toma quem quer. Acompanhe! Minhas amigas, meus amigos, o malévolo showman que dá espetáculos diários no Brasil, ocupando a presidência, resolveu tomar uma atitude que é uma faca de dois gumes. Ao declarar sobre a vacina, toma quem quer, esta frase me reportou a uma situação maliciosa. Bom, primeiro me reportou ao retrocesso que o Brasil está vivendo. Então agora já não estamos mais só no governo Washington-Louise, estamos antes ainda. Estamos ainda na campanha da vacinação. Estamos em Oswaldo Cruz, no início do século, com a revolta da vacina. Ou seja, toma quem quer. Eu entendo que é uma defesa que o presidente faz do cidadão, do direito que o cidadão tem sobre seu corpo. Não, não vou tomar vacina. Entretanto, se ele permite este direito do cidadão sobre seu corpo, se ele defende este direito do cidadão sobre seu corpo, provavelmente então está estendendo isso também ao uso do corpo na sexualidade. Toma quem quer. Sobretudo no que diz respeito à homossexualidade masculina. Então, estará ele se colocando contra a homofobia, defendendo as posições LGBTs? Toma quem quer. Ora, se a pessoa tem direito, poder sobre seu corpo, isso deve ser estendido também ao aborto, ao uso da sexualidade no corpo, ao uso geral que se faz do corpo. Até mesmo o direito de tomar banho ou não. Ou passar um ano sem tomar banho. Quem quiser que reclame. Toma banho quem quer. É sobre meu corpo, sobre o nosso corpo, que ele está pregando. Não é possível que ele tenha preconceitos. Um presidente que diz, toma quem quer, diz claramente que cada um de nós é dono do seu corpo. Logo, cada um faz o que quer com o seu corpo. Ou não. Ou será que só vale para vacina? Deu bobeira. Deu gancho para que eu possa fazer este vídeo. Irreverente. Porque toma quem quer é uma frase estranhíssima. Quando se diz, vá tomar na tonga da mironga do caburetê, vamos dizer assim, como uma metáfora, toma quem quer. Pensem bem neste assunto. Esta palavra do presidente pode ser uma bandeira de ordem, uma bandeira de luta dos grupos LGBTQ+, ah, não sei o que, toda essa coisa junta. Na quinta-feira, próxima, amanhã, às 11 horas da manhã, nós teremos a minha live com a presença do Dmitry Salles, que é presidente do Conselho de Defesa da Pessoa Humana do Estado de São Paulo. E eu vou perguntar a ele sobre esse direito de toma quem quer, sobre esta fala do presidente. Vamos ver isto amanhã, 11 horas da manhã, na nossa live. Afinal de contas, até lá, enquanto o presidente não esclarecer isto, com a benção de Deus, com a liberação evangélica, toma quem quer. Não é nem toma quem pode. Aliás, pensando bem, toma quem pode. Mas, na verdade, vamos seguir o presidente. Toma quem quer. O desejo de cada um. Que seja respeitado. No mais, ninguém solta a mão de ninguém. E só pega a mão de alguém. Quem quer. Está bom? Um abraço.